Olá pessoal bem-vindos a mais um cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa salada de repolho cremosa. Em uma tigela acrescente o creme de leite, a maionese, o azeite, o sal, a pimenta do reino, a cebolinha e suco de meio limão. Misture. Acrescente a cenoura e o repolho picado bem fininho. Misture. Olha que delícia pessoal, fica bem cremosa e muito saborosa. Transpira para um recipiente. Acerta direitinho. E é só levar na geladeira por mais ou menos uma hora. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nossa salada já está bem geladinha, agora eu vou mostrar de pertinho para vocês. Olha a cremosidade pessoal, olha isso. Faz aí na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Tchau!